Olá, tudo bem? Que bom ter a sua companhia nessa jornada dessa semana, juntos estudando a lição todos os dias. É bom demais. Eu não sei você, mas eu estou gostando muito de estudar a Palavra de Deus e aprender desse amor tão grande de Deus por nós. O título da lição de hoje é Refletores da Luz de Deus. E nós percebemos algo muito interessante no Salmo capítulo 51, que é o Salmo que Davi escreveu após ter cometido o pecado do adultério com Batseba, do assassinato de Urias o Eteu, quando ele se converteu, quando ele se arrependeu, ele escreveu esse lindo Salmo. E depois de pedir um novo coração, de pedir perdão, uma nova vida, sabe no que é que Davi se transformou? Ele se transformou em um evangelista. Ele se transformou em um pregador. Isso mesmo. Olha só o que diz no verso 13. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. No verso 14, a minha língua exaltará a tua justiça. E no verso 15, a minha boca manifestará os teus louvores. Você conseguiu pegar a ideia? Davi disse assim, Senhor, por favor me perdoa, eu errei, eu cometi pecado, me purifica, me limpa, crie em mim um coração novo, faz de mim uma nova pessoa. E então, Senhor, eu vou proclamar a tua luz para as pessoas, eu vou refletir a luz de Deus para as pessoas, eu vou ser um missionário, eu vou ser um evangelista. E foi isso que Davi fez. E é exatamente isso que acontece conosco também. Quando Deus nos purifica, quando Deus nos faz uma nova pessoa, Deus nos transforma num missionário, Deus nos transforma em uma testemunha. E nós podemos contar através das palavras e também através do nosso exemplo, aquilo que Deus fez por nós. É por isso que quando Deus opera na nossa vida, Ele opera uma obra completa. Ele nos dá a salvação e também a transformação. Você deve se lembrar da história da mulher apanhada em Adutério, registrada em João capítulo 8. Ao final, Jesus disse para ela, Eu também não te condeno. É a salvação. Vai e não peques mais. É a transformação. E depois de receber o perdão e a graça de Jesus, e começar a viver uma nova vida, as pessoas que iriam ver essa mulher, viriam uma nova pessoa. E ela teria condições de testemunhar da luz de Deus na sua vida, e falar de como Deus era bom, de como Deus perdoa as pessoas, de como Deus tinha lhe perdoado, e feito dela uma nova pessoa, e como a sua vida estava melhor, seguindo os planos e os propósitos de Deus. Você consegue entender? Quando Deus faz uma obra em nós, nós somos como resultado suas testemunhas. Refletimos a sua luz. E eu espero que a graça do Senhor Jesus alcance você, onde quer que você esteja. Eu não sei quem você é, nem qual a sua situação, mas eu quero te dizer que Jesus te conhece. Jesus te ama. Jesus quer te dar o perdão, a salvação, uma nova oportunidade. E quer fazer de você uma luz para esse mundo, um sal para essa terra. Por isso, abrace Jesus, aceite a sua salvação, aceite a sua graça, viva uma nova vida, e viva para brilhar, e para iluminar esse mundo, com os valores eternos do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado porque, além de nos perdoar, além de nos salvar, o Senhor ainda nos dá a oportunidade, de sermos usados, pelo Senhor, para proclamar as boas novas da salvação. que o Senhor abençoe a cada um de nós, para que possamos ser luz, e iluminar aqueles que estamos ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti